Apreensão, Polícia Rodoviária Federal, Posto Operacional de Lindo Oeste. Munição, 9mm, calibre restrito. Munição de fuzil. Muita pistola, Fuzil, Desmontado, Pistola, Cristola. Carregadores Mais carregadores Iniciado Apreensão PRF de Lindo Oeste Fuzis, munição, pistola, droga Encontrados no fundo falso Do IDEA Placa de São Paulo Indivíduo relatou que iria ganhar 4 mil reais para ir até Porto Alegre Crack Munição 9mm Pistola Glock Dois fuzis E muita munição Inscreva-se no canal